Música Com a bola super, a bola é do time do Bayern Trabalhando sala Ganha outro lateral O time vermelho do Bayern Lançamento para frente Não estava valendo nada Coroaldo na cobrança Guto Super O da número 11 Lançou, atenção para o Caturra Bola pelo meio E saiu a linha de lado No desespero, o time do América Perdendo por 7 a 6 Caturra Fábio Lançamento super, ajeitou Ajeitou para o Tina Tina tocou errado O tiro lateral É para a representação do América Caturra Guto Caturra vai marcar Atenção de cabeça Gol André 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 do América Deixa tudo igual no ginásio 7 para o América 7 também para o Bayern Caturra Bola pela linha de lado Tudo igual O Cleber de Oliveira Gol de cabeça no futsal Na decisão André De costas para o gol Marcou o gol de empate do América Todos que aqui estão devem estar dizendo Dênis Valeu a pena pagar o ingresso Para assistir a este grande jogo Realmente torcedor Uma grande partida Uma grande decisão Daqui a pouco O tempo do segundo tempo Portolo Piazum 7 a 7 Eletrizante Não tem outra palavra para dizer Um jogo realmente empolgante Pessoal Está valendo muito a pena Estar aqui Jaldemiro Gomes Mazui Falando Olha o tempo de jogo Vamos então com o tempo Do segundo tempo Cleber 15 minutos Do segundo tempo Faltando 5 minutos Para o término da partida 7 para o Bayern 7 para o América Com este resultado Nós teremos a terceira partida André subiu E tocou para fora Na reposição O goleiro Fábio Domina o André Fez o giro Bateu pressionado Pelotina Janjão Janjão O chute no poste Voltou Janjão Gool Janjão Janjão Está sendo decisivo 8 a 7 Para o time do Bayern Está fazendo a diferença O profissional Janjão Cleber Janjão Janjão chutou duas vezes Para fazer o oitavo gol Do Bayern A primeira Na primeira bola Bateu na trave Na volta E ele emendou De forma Inapelável Para o goleiro Excelente goleiro Do Bayern O Fábio Marcando então 8 para o Bayern 7 para o América Num grande jogo de futsal Aqui em Guaraí Numa grande decisão 8 a 7 Oito a 7 Fábio Clodoaldo Borreguinho Bateu no marcador Bateu em cima Do Janjão Borreguinho Caturra Passou dele Tacho Fintou primeiro Tocou para o Sala Vai fazer Bola desviada Daqui a pouco Nós teremos o craque Vitória Esportes Baterá o Janjão Bateu errado Borreguinho Para o André Vai fazer Defende O goleiro Milton Uma partida Sensacional No ginásio Heráclito de Oliveira Júnior 8 para o Bayern 7 para o time do América Na cobrança O time do América Correndo atrás do prejuízo Vem para a reposição Falta pouco Para o término da partida Bola pelo meio Cortou Janjão Outra vez Janjão André na cobrança Mais atrás ali Para o Caturra Bateu em cima do marcador Donoaldo Mais à frente Borreguinho O toque por baixo E a bola sai Pela linha de lado 8 para o Bayern 7 para o América Este resultado Está dando título Para o time da baixada Tasso Para o Sala Coroaldo Borreguinho Caiu É falta nele Falta em cima Do borreguinho Kleber de Oliveira A equipe do América Tenta sempre As jogadas ali Pelo lado direito E sempre Ou quase sempre Com o Tonho Ou aliás Com esse jogador Que já fez 3 gols Na partida O Guto Junto do Janjão Sendo os 2 artilheiros Do jogo Janjão pelo Bayern E Guto pelo América Tem falta para o América Tem falta para o América André A batida Milton Spalmou O Suiz Marcou Bola Pela linha de fundo Já tinha saído Esta bola Segundo o árbitro Da partida É escanteio Para o time Do América Fábio Com a perna direita Cloroaldo Borreguinho André Janjão Faz a finta Ainda ele Janjão Caiu E é falta nele Daqui a pouco O craque Vitória Esportes 8 Para o time do Bayern 7 Para o time do América Xaldemir Mazui Não tem nada decidido O que ganhar Ganhar Porque ganhou Porque eu tenho que contar Não tem nada decidido ainda Valeu Xaldemir Mazui Borreguinho Janjão Lateral Para o time do América Na cobrança Janjão Tina Sala Mais atrás A batida do Tasso Bola Pela linha de fundo 8 A 7 Portolo Piazum Olha só Estamos chegando Nos instantes Finais do jogo Deve estar faltando Em torno de uns 3 minutos Nada decidido Um jogo realmente fantástico Vamos aguardar Então mais um pouquinho Para saber Se vamos ter o campeão da noite Ou vai ter mais uma partida Caturra André Dominou Voltou ali para o André A bola sai A linha de lado Como tem qualidade O nosso futsal Vereador Cláudio Bueno Vem no